Música 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 Deus procura por adoradores apaixonados Música Como aquela mulher Que não se envergonhou Humilhada e ferida Se prostrou E não se importou Com quem olhou E a julgou Como aquela mulher Que não se envergonhou Humilhada e ferida Se prostrou E não se importou Com quem olhou E a julgou Derramou Minhas lágrimas E lavo os teus pés E lavo os teus pés Esqueço de tudo Esqueço de tudo Já não sinto mais dor Onde está aquele Onde está aquele Que me acusou E a julgou Como aquela mulher que não se envergonou Humilhada e ferida se prostrou E não se importou com quem olhou e a julgou Como aquela mulher que não se envergonou Humilhada e ferida se prostrou E não se importou com quem olhou e a julgou Derramo minhas lágrimas E lavo os teus pés